Como que é o nome disso aqui? Você lembra como que é o nome disso aí? Beto, é, ureia de burra. É ureia de burra, ah é. Olha pessoal, que coisa linda, né? A cobertura aqui, a barrageia de água e a toda a superfície da água coberta com, sei lá, tipo umas florzinhas. Chama-se, segundo meu irmão aqui falou, chama-se ureia de burro, e geralmente parece mesmo que ureia de burro. Você pode observar que o ambiente é tão agradável que até os pássaros, eles fazem ninho, tá vendo isso aqui ó? Isso é um ninho, né? É. Pode observar isso aqui ó, isso é um ninho aqui ó. Caraca, que legal meu. Isso aqui é ninho, tem passarinho aqui dentro. Vou até olhar pra baixo aqui pra não ter cobra aqui, porque cobra gosta de lugar fresquinho, né? Tô até olhando aqui pra baixo. Mas você pode observar isso aqui ó, isso é ninho ó, isso é ninho de passarinho ó, o que os passarinhos fazem? Olha a casinha deles aí ó, que legal ó, caramba. Pode observar que aqui dentro tem ovo de passarinho, deve ter filhote de passarinho. Tô até tocando aqui ó, tá vendo ó? Tô tocando aqui ó. E você observa que tem um monte de passarinho aqui cantando aqui por perto, aqui ó, em cima dessas árvores. Olha outro ali ó, filma aqui ó, filma aqui ó. Olha outro aqui ó. Caramba meu, é legal demais, é agradável. Isso aqui é natureza, a mãe natureza fazendo isso. Olha, tudo ali não foi um homem que tem não, ali pô, os próprios passarinhos. É que carregou de pedacinho em pedacinho de galho de árvore, não foi, não foi o carinho? É, é mesmo. Eles pegam com o bico, né? E faz, caramba. Pode observar que em cima é a casinha deles e embaixo, embaixo é a água aqui ó, coberta com essa proteção. Essas orelhas de burro aí, né? É famoso como, essa cobertura é famosa como, tem o nome de orelha de burro. Ficou legal, viu? Você pode ver que é fresquinho aqui ó. É, mãe natureza é coisa linda, né? Valeu? Nós temos aqui dois cachorros aqui, dois guardas do nosso lado, mostra aí os cachorros aí. Tá vendo aí? Dois cachorros aí com a gente. São os melhores amigos do homem aqui ó, os dois cachorros aqui, tá vendo? Uma cachorrinha e um cachorro. Tá bom, valeu, tchau, fui. Cuida, tá vendo aqui ó. Tá vendo aqui, filma de perto aí ó. Filma de perto aí ó. Tá vendo aí ó. Mas nem não, né? Não, nem uma cobra não. Tem um gangue, parece. Parecia uma cobra isso aí, gente, meu Deus. Na hora que eu vi, porque cobra gosta dos pés, né? Do pé de pedra, né? De loca de pedra, né? Ó que pé de mandacaru bonito aí ó. Pé de mandacaru grande. Interessante que os frutos do mandacaru é comestível, né? É. Como os frutos do mandacaru? Os passarinhos comem e passarinho. Os passarinhos comem, né? Pra passarinho. Filma isso aqui, Carlinho, ó. O que que é isso aqui? Isso aí, gente. É cimento desse pegue. Cara, cimento, meu. Olha aqui ó. Cara, que legal, rapaz. Olha. Olha, tem só uma sementinha de dentro, ó. Puxa, meu, olha. Caramba, vou tirar fora um aqui, ó. Cara, olha que legal. Olha que bonito aqui, ó. Filma aqui pra você ver, ó. Meu, olha a semente disso aqui, ó. Meu, legal, cara. Parabéns, viu? Obrigado, Deus, pela mãe natureza. Tá bom? Valeu. Até mais. Nós vamos entrar aqui nessa roça de milho aqui, ó. Ali na frente tem uma lagoa. Tem, na verdade, uma barragem. Aí nós vamos até essa barragem aqui andando. E vamos filmando pra vocês aqui, tá bom? É rápido. Vamos aí, cara. Filma aí. Vamos filmar aqui, ó. Roça de milho. Tá longe, não tá? Tá longe, hein? Tá longe. É em barra. Vamos vir aqui, ó. Vem aqui, ó. Bora. Isso é um pé de quê, cara? Embuzeiro. É um pé de embuzeiro aqui, ó. Pessoal, o embuzeiro. Ele, na raiz dele, tem umas batatas. Essas batatas, ela varia aí de 5 a 10 quilos. Batata grande. Essas batatas, ela acumula uma concentração de água. E essa água é uma água doce. Ela fica bem no pé do embuzeiro. Essas batatas. O que que acontece? Essas batatas, ela serve pra fazer o doce de batata de embu. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão... Vira pra cá. Se vocês procurarem o doce da batata de embu aí na internet, no Google, vocês vão ver que esse doce é feito dessas batatas de embuzeiro aqui, ó. Esse é um doce maravilhoso. É uma das maiores delícias do sertão nordestino. E embu só dá mais na região nordeste, né? Esse embuzeiro aqui, ele só dá mais na região nordeste. É... No lugar de muita seca. Pois é, se você escavar, um pé de embuzeiro desse aqui tem pra mais de 50 batatas. Batata que varia de 5 quilos a 10 quilos, que concentra mais de 1 litro de água em cada batata. Aí, o sumo dele, o sólido dele, serve pra fazer o famoso doce de batata de embu. Tô até um pouco cansado. É bofó, é bofó, vou chamar. É o que, é bofó? Olha aí, meu irmão falou o nome, batizado aqui, é bofó o nome da batata. Pois é, eu lembro também que nós cavava bastante. Como que você descobre essas batatas? Você vai batendo onde a terra tá fofa, porque debaixo daquele local que tá fofo, tem essa batata, você entendeu? Então, assim, é uma dica. Acredito que quem já mora aqui já sabe disso, mas pra nós que vem de longe, é só uma dica aí pra, se um dia for necessário, vocês é... pegar essa dica aí e aplicar na vida de vocês aí, arrancar, extrair, tomar água e pegar a parte sólida pra fazer o famoso doce de batata, tá bom? Filma aí o pé de embuzeiro aí. Vem as folhas aí, tá? E também é uma planta, né? Uma planta do Nordeste, que ela só dá mais do mês de novembro ao mês de janeiro, não é isso mesmo? Dezembro, janeiro. Dezembro, janeiro. Aí, do fruto do embu, vem a embusada, né? E come o embu de várias as formas. Tem o doce de embu, tem a embusada, que é feita com leite. Mas, assim, filmando pra vocês verem aí como que é o nosso famoso doce de embu, ou até mesmo, como vocês traem, da raiz, debaixo da terra, esse tipo de batata, tá bom? Valeu, até mais. Isso aí foi o momento que nós tiramos pra poder compartilhar com vocês aí, tá? Assistam, curtam e dão like. Tchau, tchau.